Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado e hoje é dia de lavar roupa. O Agap está aqui bem vazio, porque geralmente esse dia de sábado o pessoal está sempre fazendo alguma coisa. E eu decidi mostrar pra vocês como é que eu lavo roupa aqui no CF&I e como é que as pessoas geralmente lavam roupa aqui nos Estados Unidos. A minha casa fica bem pertinho da lavanderia, é ali depois dessa porta. E eu vou levar vocês comigo e vocês vão ver e aprender como é que lavam a roupa aqui no CF&I. Então, let's go! Vamos lá! Aqui está a minha casa 220 e olha só como é pertinho da lavanderia. Aqui é uma escada que liga o estacionamento e a primeira porta é a lavanderia. Aqui tem duas lavanderias no Agap, uma em cima e uma embaixo. E as duas têm duas recadoras e três máquinas de lavar. Hoje eu estou bem roquinha por conta... nem eu sei por conta do quê, mas estou bem roquinha hoje. Então vai perdoando a minha voz aí. Voltei para o meu quarto e vou colocar agora as roupas dentro da cesta e hoje eu vou lavar roupa de cama, lençol, coberta e um pijama também. E eu estou mega feliz que eu encontrei uma máquina livre, porque geralmente está tudo cheio. E não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito por conta do barulho das máquinas. Mas eu vou usar essa daqui, vou colocar tudo aqui dentro e mostro já já o passo a passo para vocês. Espera aí, um minutão. A primeira coisa que eu faço é colocar o sabão. Geralmente eu uso desse daqui, eu gosto dessas capsulazinhas. Deixa eu vir para o claro para vocês enxergarm melhor. Eu gosto muito delas e só lavo minhas roupas aqui com ela. E aí a primeira coisa que eu faço é colocar o sabão, fecho a máquina e para lavar as roupas é um dólar em ploro. Que são essas moedinhas aqui de 25 centavos. Olha quem chegou aqui, foca, Gabi. Está lavando roupa também? Sim. Está secando as roupas, qual que é a sua? Não, eu vou secar agora. Vai secar agora? Vou dar para secar. Fala para a Júlia. Júlia, dá um oi para o meu canal aqui. Nossa, será que a gente está rouca junto? Gente, a gente está rouca junto. Ela vai tirar as roupas dela e colocar para secar. E eu estou colocando as minhas moedas. Mas como eu estava falando, aqui a gente precisa dessas moedinhas que são chamadas de quoros. E é muito difícil encontrar. Então se você encontrar uma, dê valor. A gente só pode usar essas na máquina. Geralmente o pessoal vai no banco e troca delas. Aí vem um pacotinho assim com 10 dólares. Igual aquele do Todo Mundo Odeu Cris, sabe? Aquele episódio do Todo Mundo Odeu Cris, que vem um pacotinho assim com 10 dólares. E ela é muito difícil de encontrar. Então se você encontrar, dê valor. E aí eu coloco aqui, nesse lugar, 4 moedinhas. Que forma 1 dólar. E cada uma é de 25 centavos. Depois eu venho aqui... Ué, ah, voltou uma. Ai, hoje o nosso meu demorou para entrar, viu? Demorou? Não. Aí venho aqui e seleciono o método que eu vou usar. Geralmente eu coloco aqui esse. E depois eu venho na temperatura. Eu não gosto da água quente, porque eu acho que não faz muito bem para a roupa. Então eu sempre coloco em cold ou em tap cold. Hot eu não coloco nunca. E start. 34 minutos e eu volto para buscar as roupas. Pronto. Vou dar um tempo agora. Daqui a 34 minutos eu volto para pegar as roupas e colocar para secar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais sinto falta nessa questão de lavar roupa é aqueles tanques, aquelas cordas estendidas aí no Brasil que a gente coloca para secar nossas roupas. Que sai com aquele cheirinho bom, né? Aquele de sol. Aqui não tem isso. A gente coloca para secar na secadora, já sai sequinha. Agora eu acho que quando a gente coloca calça na secadora ela sempre encolhe, gente. Sério. Eu já peguei calça minha que estava encolhida por conta da secadora. Quando a gente volta a usar, ela volta ao normal. Mas geralmente encolhe muito as calças. Então roupas assim muito delicadas que você não quer que encolha. Geralmente eu boto para secar dentro do quarto, assim. Estendida na cadeira para pegar um sol da janela. Mas essa parte que não é muito boa. Então eu sinto falta das cordas estendidas. E eu estava falando das moedinhas. Vou aproveitar e vou contar um testemunho para vocês. Deus, ele costuma falar comigo muito nas coisas pequenas. Nas coisas mínimas. E eu acordei um dia e falei assim Meu Deus, eu preciso lavar roupa. Mas eu não tenho as moedinhas. Porque é muito difícil, como eu falei, para encontrar. Ou você vai no banco, ou tem que esperar um troco. Então eu não tinha as moedinhas. Mas fiquei dentro do meu coração pensando, né? Eu preciso das moedinhas para lavar roupa. E agora o que eu vou fazer? Era um feriado aqui no CFNAI. Não tinha quase ninguém para trocar. Até que eu fui para um lugar. E Deus usou uma pessoa. Chegou para mim e falou assim Nana, para você. E me entregou um pacotinho com 10 dólares. Cheio de moedinhas. E falou assim Aqui, para você usar na lavanderia. Gente, Deus. Ele fala com a gente. Nas pequenas coisas. Eu nem cheguei a falar para ninguém. Eu só pensei no meu pensamento. Nossa, ao vento. Eu preciso de moedinhas para lavar roupa. E Deus usou uma pessoa. E me dá um pacotinho com 10 dólares de moeda. E fala ainda para você usar na lavanderia. Gente, sério. Deus, ele é lindo. Então, deixa eu concluir aqui. Aqui no CFNAI, a gente vive milagres de Deus. Literalmente. Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, não fique com medo se você quer vir para cá. Com medo de alguma coisa. Não. Venha e creia na provisão do Senhor. Que ele é fiel. E ele supre todas as coisas. Como diz em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas. Há de suprir todas as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. E agora eu vou tirar daqui. E vou colocar aqui na secadora. Elas são 75 centavos em dólar. 75 centavos em dólar. 3 moedinhas de fora. Eu gosto de colocar 4 centavos em dólar. Porque eu acho que seca mais. E esses lencinhos aqui também. Eu gosto de colocar ele. Deixa eu mostrar ele aqui fora. Ele é tipo um amaciante de roupa. E eu coloco ele dentro da secadora. Vou mostrar vocês também. Prontinho, gente. As roupas terminaram. Recolhi agora. E agora eu vou pra minha casa. Guardar. Guardar. E se você gostou. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. E o que você quiser ver aqui no CFNAI. Escreve aqui nos comentários. Que eu vou gravar pra você. Olha o sol vindo. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.